Música Boa tarde gente, boa tarde pessoal aí do Rio Pedro de Rio de Janeiro Turismo Estou aqui no Taboão fazendo uma visita a minha amiga né, Joana Souza né Joana Souza, que é uma pessoa que é líder aqui na comunidade do Taboão Faz um trabalho magnífico, que nós vamos apresentar a vocês hoje Que é para o mundo conhecer, essa pessoa que é a Joana Souza do Taboão Certo gente? Joana, muito prazer Joana Muito prazer em conhecer, muito bom te receber aqui Se me permite uma entrevista para você? Me permite Joana, me conta um pouco de você Eu sou uma pessoa simples, humilde, tento manter a humildade em tudo que eu faço Muito religiosa, voltada à igreja, principalmente a devoção do Sr. Sebastião Ele é uma família que é um espelho muito grande Então a família de pais, né, que são um grande exemplo Que me significa toda a mente É, tenho dois filhos, uma unida com 14 e uma unida com 8 Sou casada e a minha família é um pouco do meu tudo, né O meu trabalho é todo voltado em torno deles Como é que nasceu o seu interesse pelo distrito O seu interesse pelo desenvolvimento do distrito Pelo turismo do distrito Então, bom, ele é muito carente, né, dessa parte Não tem muitos recursos, não tem muitos serviços que tem a agricultura Então, a gente começou a desenvolver outros projetos, né Como os de guias, para os meninos E tenta trazer coisas novas E pelo tabuão, a gente tenta, na minha parte, assim, eu tento A minha busca foi muito grande É através de recursos Porque o tabuão é carente dessa parte O que que eu fiz? Pegar uma coisa que a gente tem Que é bonito, mostrar para o mundo E através do mundo trazer para a comunidade Recursos financeiros, trabalhar essa parte Certo Então, o tabuão, ele tem um parque, né Foi inaugurado um parque Tem um parque municipal Foi criado há quatro anos, né Desenvolvido pela prefeitura Aberto ao público Está sendo criada uma estrutura muito grande Em torno dele, né O número de visitas no verão já é bastante grande E no inverno também continua ainda Como um atrativo muito grande Para fotos, passeios Até mesmo conhecer, né A procura das pessoas para o tabuão Tem crescido a cada ano A cada ano Vem desenvolvendo a cada ano Através do trabalho de divulgação, né O tabuão era um lugar escondido Ninguém mais conhecia Ele passou o seu trabalho Através do trabalho E passou a ir para o mundo, né Eu venho participando do seu trabalho E eu vejo como a força nossa, né De divulgação foi muito grande, né Através do Facebook hoje O Facebook hoje é uma ferramenta de divulgação em massa Você divulga uma coisa hoje Dependendo do seu público, né É uma repercussão muito grande, certo E ela vem fazendo essa divulgação Ela vem divulgando bastante sobre o tabuão Sobre o atrativo do tabuão Ela tem um interesse muito grande Formou pessoas para trabalhar com turismo E é uma pessoa que eu vejo Se empenhou Se dedicou A causa E tem melhorado muito A vida de muitas pessoas do tabuão Graças a Deus É, a gente busca em tudo, né Não basta apenas buscar na parte do turismo A gente tem que buscar estrutura Para poder estar recebendo A gente tem que saber receber A gente tem que buscar Primeiramente Para os moladores daqui, né Eles tem que ter uma estrutura boa também Para estar recebendo E o Tabuão é uma comunidade, assim Especial Muito especial mesmo Então, Zona Essa parte, né Que você detalhou agora Muito bacana, certo Mas eu sei que tem uma coisa a mais Eu sei que você tem uma pessoa que Parece uma máquina de fazer coisas Parece uma máquina de criar coisas, né O que você tem feito O que você tem Quais as suas ideias Passam na sua cabeça Me diga Conta um pouco Dessas suas ideias Tem muitos framas Eu tenho muitos framas É Eu tenho um projeto, né Tem vários projetos envolvendo o Tabuão Alguns vão ter apoio da prefeitura E alguns não Infelizmente, em nenhuma parte A gente não tem apoio E que a gente não tem apoio Estou tentando buscar apoio fora Tem um projeto da criação do Memorial Que é um projeto muito grande A gente já formou uma equipe Para poder estar trabalhando ano que vem com ele E também a gente já tem o projeto Da capoeira do Bonfim E isso já está funcionando há uns dois meses É outro projeto de capoeira para as crianças Trazer cultura para as crianças Da comunidade Para os jovens da comunidade E tirar isso da rua A entrada do pecado no mundo Que são os vícios, né? Então, o complicado é isso Às vezes as pessoas falam assim É, não dá para investir Mas aí quando a pessoa cai no mundo das drogas Você fala assim Poxa, não podia ter feito algo diferente E não faz É porque eu tento mais ou menos isso Evitar hoje que os jovens Como está vindo da idade da minha filha Venham a estar de cair no mundo das drogas da bebida Mostrar para eles que tem um outro jeito mais interessante De eles investir a vida deles Passar o tempo deles Em vez de ir com o bar beber Teres ir com uma roda de capoeira Fazer ir com o agente Ter o projeto da criação do É a recriação, né? Da banda musical aqui do Tomoão Que vai envolver muitas crianças São em torno de 47 crianças Então, trazer para eles Uma maneira assim De eles passarem o tempo Se divertirem Sem ter que ir com o bar beber Eu tive esse... Esse... Como se fala? Experiência Essa experiência na... Na adolescência Né? Eu gostava muito de futebol Então eu não fui de bebida Eu ia muito para o campo Ficou com a bola Então eu gosto muito disso Para os meus filhos hoje E para as crianças daqui também Bonito Bonito trabalho Joana, me explica uma coisa Aqui as pessoas Os turistas que chegam aqui Tá bom Quais são as opções de lazer Que ele encontra aqui Não tá bom? Olha, aqui tem muito Tem o parque Que é um dos atrativos maiores que tem Que é um dos atrativos maiores que tem, né? Que é a cachoeira das crianças Tem o remonstre Tem a terceira Que é até para a Péu Tem até uma visita Os prédios antigos daqui Que é a maternidade Que foi construída Porque há a igreja Que é uma relíquia muito grande Que a gente tem Temos o frisego do outro lado aqui também Temos mais em torno de 20 cachoeiras Em volta da região Certo, certo, certo Muito bacana Muito legal A entrevista está correndo bem Graças a Deus É um prazer estar conversando com a minha amiga Joana Souza Aqui do Taboão Uma pessoa que tem um trabalho Que faz um trabalho bonito Que faz um trabalho com competência, né? Uma pessoa que se dedica à população, à massa A massa carente do município, do distrito, né? Joana, me explica uma coisa É verdade que você está escrevendo um livro? Ou já escreveu? Já escrevi, né? Falta passar por alguma correção E pra impressão Mas ele já está, bem dizer, pronto É o relato É isso aí É o relato da história do Taboão Do mesmo começo dela Então assim Eu não queria que o Taboão Perderse a história E o único jeito de eu conseguir Buscar a história dele Só através das pessoas idosas Que tem na comunidade agora Se não fosse agora Eu não conseguiria Mais pra frente talvez eu não conseguia Buscar a história Porque ela estava se perdendo normalmente Então eu tive que correr Estudar Pesquisar Buscar arquivo Então assim Foi uma corrida durante um ano Um ano e pouco Pra poder juntar esse material Todinho Comprovar tudo direitinho Vai ficar um trabalho bonito Bom, gente Eu estou aqui com o livro Já foliei ele É Memorial da História do Taboão Em breve todos vão conhecer esse livro De autoria da nossa amiga Joana Souza Que me deu esse prazer Dessa entrevista, né? Pra nós aqui do Rio Peito Eu agradeço a vocês que acreditaram em mim Apostaram em mim como potencial do turismo Agradeço muito aos fornecedores Que também investiram alto em mim E quero dizer pra todos Que o Taboão Ele está de braços abertos Para receber todo mundo Ele tem um grande potencial do turismo Quem quiser conhecer Eu conheço um pouco da história Então eu só vim procurar A minha luchonete agora está aberta O restaurante vai estar funcionando diariamente, né? Você tem um site? Tem uma página? Eu tenho uma página, né? Então vocês podem dar contato comigo Por telefone Ou pelo e-mail Ou pela página Restaurante, luchonete São Sebastião, Taboão